Jair Bolsonaro chama de extremismo e histeria medidas adotadas contra o avanço do coronavírus. Diante das falas de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, o presidente se disse tranquilo e desafiou ambos a alinhar uma pauta de interesse da população. Comentários também de Rodrigo Constantino. Bom dia. De fato, agora é hora de alinhar a pauta e o governo tem uma pauta virtuosa. Ou seja, é importante pressionar o Congresso para que aprove as medidas que foram enviadas e algumas ainda faltam serem enviadas para que o Brasil possa se preparar melhor contra essa pandemia. Dito isso, de fato, o presidente Jair Bolsonaro deveria dar o exemplo. Ele indo nas manifestações e tocando nas pessoas, cumprimentando as pessoas, ele vai contra as recomendações do próprio ministro da Saúde, Mandetta, que recomenda não ter aglomeração nesse momento. É verdade que muitos dos manifestantes apontam para a incoerência de alguns que realmente demonstram histeria e hoje estão aí lotando os metrôs e outros lugares. Então, é preciso ter alguma coerência, mas o presidente podia ter dado um exemplo melhor nesse caso.